Meus amores, voltamos com mais um super babado pra vocês. Pessoal, Neymar e Bruna Marquezine vistos agora em Belém. É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, aproveite e deixe nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Gente, Rafaela Santos, irmã do Neymar, usou aí a sua conta nas redes sociais para abrir o álbum da viagem para Seul na Coreia. Abre aspas, quatro mulheres totalmente diferentes uma da outra, com vidas diferentes, rotinas diferentes, personalidades diferentes, mas com uma semelhança fundamental, o amor. A vontade de amar, de estar ali uma pela outra, de querer permanecer na vida uma da outra, ser abrigo e lar quando se é preciso. Obrigada por essa aventura maluca e inesquecível. Fecha aspas, escreveu Rafaela aí na legenda das fotos. Pois é, meus amores, Rafaela Santos, irmã do Neymar Júnior, abre álbum da viagem para Seul na Coreia e fala aí sobre a aventura que viveu. O que vocês acharam desses cliques? Deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra nós. Por outro lado, gente, o que está viralizando aí nas mídias sociais recentemente, é que Neymar e Bruna Marquezine foram vistos agora em Belém. O que vocês acham, gente? Será se realmente o Neymar e a Bruna Marquezine foram vistos mesmo agora em Belém, juntinhos? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra nós. Lembrando, meus amores, que até o momento esse assunto não foi confirmado, Neymar e Bruna Marquezine não falaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por uma confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês.